Parece que a EA desta vez fez a generda grossa. Se não sabem do que é que eu estou a falar, fiquem já para o vídeo. Alguns de vocês certamente já viram esta imagem que está aqui a circular nas redes sociais, Twitter, TikTok, etc. E certamente estão-se a abordar o que é que quer dizer. Eu tenho aqui o vídeo atrás e vamos já explicar. Muitos de vocês somente identificam-se com esta situação, gostam de ganhar 3-0 e de repente o adversário parece que joga imenso e vocês deixam de saber jogar. Temos já a explicação para isto. Antes de mais, não se esqueçam de deixar aquele like para apoiar e seguir e se tiver interessado pela primeira vez para não perderem também aqui vídeos ou lives. Estava aqui no meu dia normal quando fui identificado pelo Gonçalo Boa Vida desde já agradecer ao grande Gonçalo, onde ele me identificou no post do Twitter a dizer Mac, Mr. Nick e se isto não for um bug temos grandes problemas. E tínhamos então a tal imagem, difficulty change to world class e difficulty change to semi-pro. É logo curioso e fui carregar então no post original. Ao abrir aqui o post original, tenho logo aqui um vídeo e vi também depois que havia aqui mais vídeos no post original. E este vídeo aparentava ser um jogo de FUT Champions, apuramente ao Finals e não consegui bem distinguir o que é que era. Absolutamente normal entre dois adversários. Até que a pessoa que está a partilhar este vídeo de repente sofre o primeiro golo e é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Jogo de FUT Champions e de repente, quando a pessoa que sofreu o golo faz o pontapé de saída aparece ali no canto superior direito, difficulty change to world class. Portanto, dificuldade alterada para classe mundial. Para aqueles mais chéticos defensores da EA e pessoal que não acredita e pensa que é um bug visual, então o jogador seguiu o jogo e de repente sofreu aqui o segundo golo. Pumba, 2-0 aqui para o nosso adversário, neste caso se fôssemos nós a jogar. E quando vamos novamente ao pontapé de saída, dificuldade alterada para profissional. Até agora toda esta situação parece altamente estranha, não é? Pelo menos para mim parece-me que existe aqui algum tipo de manipulação cada vez que aparentemente estamos a sofrer golos. Onde a EA já tinha feito as declarações no website de eles oficial. Vou deixar o link aqui abaixo para que vocês também possam ver. Já dissemos publicamente que não usamos scripts, as mesmas dinâmicas de dificuldade, Dynamic Difficult Adjustment, que é o chamado DDA, ou qualquer ação similar que ajusta automaticamente a dificuldade de jogo em partidas Ultimate Team do FIFA, Maiden e NHL. Se isto não é um DDA, não sei o que é que me parece. Seguindo aqui com o jogo, reparem que o oponente faz aqui o 3-0, ok? E como se não bastasse, assim que o jogador que sofreu o golo faz o pontapé de saída, dificuldade alterada para semi-pro. E isto vai andando, andando, até ao 4-0 dificuldade alterada, 5-0 dificuldade alterada novamente. Portanto, resumindo aqui neste primeiro jogo, podemos concluir que, desde o momento em que sofremos golos, especialmente também quando marcamos, há um ajuste de dificuldade. E eu, falando pela minha experiência, parece-me que a dificuldade dos jogadores controlados pelo CPU, portanto a gente controla um jogador, os outros jogadores todos que são controlados pelo CPU, têm uma dificuldade associada. Parece-me a mim que esta dificuldade é ajustada, mediante aquilo que vocês vão fazendo in-game. Eu, no post original, fui fazendo aqui o scroll e reparei que havia mais vídeos de pessoas a queixarem-se neste fim de semana de coisas semelhantes. Neste vídeo, por exemplo, podemos ver que o jogador falhou aqui um golo importante e automaticamente a dificuldade também foi alterada para classe mundial. Portanto, não há aqui uma explicação lógica de quando é que isto acontece. Parece-me que é aquele tal momento em que falhámos um golo importante. Pumba, os teus jogadores têm que ficar mais fracos. Ou os jogadores do adversário, eu aqui não percebi bem a lógica. Ainda no mesmo jogo, a seguir, o mesmo jogador desta vez faz golo. E reparem só, assim que é dado o pontapé de saída, existe uma mensagem em dizer que a dificuldade foi alterada para profissional. Portanto, isto parece-me a mim que o jogador que marcou o golo teve os seus jogadores nervados por forma ao jogo continuar. Um jogo equilibrado, um jogo competitivo, não é EA? Portanto, é isto que chama-se de EA Dynamic Difficulty Adjustment, não é? Portanto, parece-me a mim, não sei. Digam-me vocês nos comentários abaixo o que é que vocês acham. Pegando aqui noutro dos muitos exemplos que lá tinham, mais um golo aqui deste jogador. Faz aqui o golo e automaticamente aqui nem há a bola a ir a meio do jogo. A dificuldade é logo alterada para semi-pro. É de facto incrível, não sei qual é que é lógico. Ainda no mesmo jogo, temos aqui a dificuldade alterada para a Amador. Assim, a meio do jogo, a meio do nada. Parece que a EA vai controlando também aqui a dificuldade dos jogadores mediante aqui a ações que vão ocorrendo. E segue aqui mais um exemplo onde o jogador faz aqui o 2-0 e automaticamente, quando é pontapé de saída, dificuldade ajustada para beginner. O que me levar a querer que a equipa dele neste momento estava super folgada. Os jogadores dele não vão conseguir defender nada. Portanto, é super natural que depois o adversário automaticamente se meter uma pressão de fazer uma substituição vai acabar por fazer golo. Porque os jogadores que são controlados pelo computador da pessoa que marcou o golo, ficam mais fracos. Isto para mim justifica muito o facto de quando nós estamos a ganhar 3-0, estamos a dominar o jogo na primeira parte, aqui ao intervalo chegamos ao 3-0 ou 3-1, automaticamente quando o adversário na segunda parte mete uma pressão, nós não conseguimos fazer nada, os nossos jogadores não se mexem, etc, etc, etc. No website da EA, podemos ainda ver que a EA admite ter a patente da tal DDA, mas indica que isso nunca fez parte do FIFA, Maiden ou NHL, são outros jogos da EA, e jamais fará. Não usamos a tecnologia DDA para dar a quem joga uma vantagem ou desvantagem nos modos multiplayer online ou qualquer um dos nossos jogos e não a utilizamos de forma alguma no FIFA, Maiden ou NHL. Portanto, eles ali ainda afirmam que não utilizam nos modos multiplayer e nos jogos do FIFA não utilizam de modo algum. Portanto, o que me parece a mim é que eles afirmam que nem sequer squad battles ou mods carreiras por aí fora. Se, de facto, estes vídeos estão a circular aqui atrás, em background, e os vídeos todos que me mandaram foram verdade, eu acho que estamos aqui perante uma ganda alderbice da EA. Não sei até que ponto é que isto estará a montagem, porque foi muita gente a partilhar o mesmo do que aconteceu nesta última Weekend League. Isto aconteceu para alguns. Eu estive a analisar aqui com o João. Uns jogadores eram de computador, outros jogadores eram de Xbox. Portanto, não havia aqui uma coerência de ser alguma shit do computador. O outro era de Playstation. Portanto, parece-me a mim que foi, de facto, uma falha visual do último update que existiu da EA. Eles vão alegar, obviamente, duas coisas que eu já vou dizer, porque na minha opinião, o que é que eu acho sobre isto. Isto, para mim, é uma falha visual, mas foi do update. Portanto, eles não queriam que esta dificuldade continue aqui a mostrar fosse mostrada de cada vez que se sofre ou marca-golo ou quando há uma situação de jogo. Mas com o último update que houve, updates visuais automaticamente, isto, por alguma razão, ficou visível nesta última Weekend League. Vocês, certamente, devem se lembrar que na primeira Weekend League tivemos aqui um bom número de vitórias. Eu, inclusive, consegui fazer um excelente score à semelhança do que já tinha feito nos outros Fifas, nesta EFC. E, automaticamente, quando houve o primeiro grande update, tanto eu como criadores de conteúdo, jogadores mais jogadores comuns, automaticamente tivemos uma dificuldade imensa para jogar a segunda Weekend League. Eu vi criadores de conteúdo que costumam fazer 14 vitórias fixas a terem dificuldades a chegar sequer às 9 vitórias. O que justifica imenso alguma coisa que se passou para aqui. Na minha opinião, o que é que eu acho? Eu acho que a EA, de facto, tem DDA no jogo. Nos modos competitivos, nos modos considerados Rivals ou Foot Champions, pensaria que não, até ter visto estes vídeos, não é? Portanto, agora não sei o que é que a EA, certamente, já está a ver isto, porque isto foi divulgado no Twitter por várias pessoas, foi chegada a criadores de conteúdo grandes. Certamente a EA já deve ter visto estes posts e já deve estar a fazer qualquer coisa para preparar uma defesa ou alguma justificação. Ou então vão assumir o erro e vão dizer que, efetivamente, temos DDA, mas é nos modos Squad Battles e modo Carreira. E, no último update, sem querer, este visual foi transportado para o modo Ultimate Champions e, automaticamente, foi ali, mas era coincidência e não estava a alterar nada. Eu não acredito nisso, porque, efetivamente, todos nós já experienciámos estar a ganhar 3G e, de repente, os nossos jogadores não se mexerem. Eu tive vários exemplos nesta última Weekend League, onde os meus jogadores, com a barra toda de setamina, no máximo, perdiam com os jogadores sem setamina do meu oponente e eu estava a ganhar 2 e 3G. Isso aconteceu-me imensas vezes. Certamente vocês devem também ter experiências iguais. Portanto, eu não sei o que é que isto é. Digam-me a vossa opinião nos comentários abaixo. Eu acho que a EA vai mandar acima daquelas petas a dizer que a gente não tem isto, isto é meramente um bug visual, mas eu não acredito que coincide este a um bug visual que aparece só quando marcamos ou sofremos golos ou quando há momentos críticos do jogo como falhar um golo à frente da baliza que, efetivamente, poderão afetar ou não o psicológico dos jogadores. Eu acho que, para mim, eles têm um DDA no jogo. Eu acho que não. Nós já tínhamos todos um bocadinho de certeza. Apenas nunca tinha vindo este glitch novo à baila. Eles já falharam em pecs, já meteram os jogadores em pecs que não deviam, já tiraram os jogadores pecs que não deviam. Portanto, a EA é uma empresa que falha muito neste jogo do EAFC e nos Fifas. Portanto, eu não fiquei nada surpreendido quando vi que eles, num update, sem querer, mostraram o ajuste de dificuldade que o jogo tem. Portanto, eles já tinham falhado em tanta coisa, em tanto bug, que automaticamente ficava faltar a falhar no próprio handicap que o jogo tem. Portanto, pessoal, digam nos comentários abaixo o que é que vocês acham disto. Se acham que isto é tudo uma mera teoria da conspiração, se é a montagem destas 40 ou 50 pessoas que partilharam isto, ou se, de facto, a EA desta vez meteu os pés na poça e agora vai estar tramada, porque vocês também podem consultar no site deles, isto foi a público, está tudo na internet, eles já tinham sido alvos de uma investigação antigamente e as pessoas aparentemente tiraram a queixa, como podem aqui ver. Nossas declarações com total clareza foram colocadas em dúvida em processo legal que alegou que usamos DDA nos modos Ultimate Team. Temos o prazer de compartilhar que as pessoas requerentes retiraram a queixa. Eles nem sequer disseram que não era verdade. As pessoas que fizeram a queixa é quem retiraram a queixa. Será que a EA pagou? Olha, calem-se lá e tomem esta quantia, não nos queremos chatices, ou será que não tinham mesmo DDA na altura? Como é que eles provaram isto? Aqui ainda diz que eles forneceram informações técnicas detalhadas e acesso para conversar com a nossa equipa de engenharia, o que confirmou, novamente, que não há DDA e scripts de modos Ultimate Team. Este é o resultado correto. Será a EA? Eu não sei. Eu não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para defender ninguém. Agora, de facto, que o jogo muda consoando quem muda de cuecas, é isso a verdade. Vocês, numa semana, conseguem jogar bem, noutra semana, estão a jogar mal. Já me aconteceu ao meu favor, estar a perder 2-0 e, de repente, consigo embatar com o adversário e, logo assim, o adversário parece que sabe jogar outra vez, pois vocês estão a perder por diferença de 3 e o adversário deixa de saber jogar e vocês começam a jogar outra vez. Portanto, todos nós passamos por isto. Depois vocês dizem, mas há jogadores profissionais que nunca perdem. É pá, pessoal, é verdade. Há jogadores profissionais que têm uma equipa de milhões. Eu não estou a comparar a nenhum deles. Eu não sou profissional, nem nunca vou ser. Não tenho tempo para treinar para profissional, nem sei se queria. Mas, eles têm uma equipa, além de ter uma equipa brutalmente carregada de FIFA Points, o que, por si só, eu não sei se influencia ou não este tal DDA. Imaginemos que uma pessoa mete FIFA Points e, naquela Weekend League, porque meteu FIFA Points e, por forma à EA, querer que a pessoa continue a meter FIFA Points, tem sempre a dificuldade dos jogadores deles a controlar pelo computador em World Class ou na classe mais difícil. Portanto, eu não sei qual é que é a lógica, porque aqui nestes vídeos viu-se que é consoante momentos do jogo, é se que não são isto ou aquilo. Quem me diz a mim que não é consoante quem mete FIFA Points e quem tem uma boa equipa. Não estou a dizer isto que os jogadores profissionais não jogam nada. Obviamente, eles jogam muito bem e eles não notam tanto isto. Porquê? Porque eles dominam o jogo de tal maneira, apressionam de tal maneira em cima que, mesmo a ganhar em 3-0 e mesmo se a equipa deles ficar com o semi-pro para eles é suficiente para defender e há muito pessoal que dá redes que não está para virar porque sabem que é profissional e etc. E automaticamente eles não têm grande dificuldade nas vitórias e facilmente fazem o vindo certo. Esta é a minha opinião que é o que acontece, digam-me vocês qual é que é a vossa. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Se isto de facto for verdade, eu não sei até que ponto é que continuo a jogar o modo Ultimate Team até existir uma comunicação formal da EA a indicar aqui a assumir o erro, a dar uma explicação plausível para isto porque honestamente é muito frustrante nós dedicámos a um jogo e jogarmos o jogo e sabemos que o jogo de certa forma está a ser manipulado. Eu não digo que fazia mais ou menos vitórias mas certamente divertia-me mais porque o jogo é mais natural. O jogo quando é manipulado de alguma forma é totalmente parvo, não tem sentido nenhum vocês não desfrutarem do jogo como ele deve ser. DDA para mim fazia sentido existir no modo de carreira, no modo de squad battles, no modo de offline onde realmente existe um... o adversário eu tenho que ter DDA porque são equipas controladas pelo computador então automaticamente quando estão a ganhar ou a perder uma equipa mais forte comigo mais forte tem que sofrer aquela pressão psicológica. No modo online, no modo competitivo não me faz sentido nenhum existir DDA porque estamos a falar de duas pessoas que estão a jogar frente a frente no modo online já não basta a pressão de estar a jogar um jogo quanto mais temos que levar com handicap ou com alterações do jogo tanto a favor como contra. Portanto pessoal, um grande abraço, fiquem bem, não se esqueçam do like e de seguir até a próxima pessoal. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!